Bom dia meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu vou fazer costela suína na cerveja preta, tá bom? Então eu vou passar os ingredientes pra vocês e daí nisso é a nossa receitinha. E aqueles que não são inscritos no meu canal, se inscreva aqui embaixo, toque no sininho pra receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? E no finalzinho deixe seu like aí, ou então no início pra não esquecer, tá bom? Um beijão e vamos dar início aqui. Então aqui meus amores, eu tenho 1,8 kg de costela suína e ela já ficou marinando no limão por uma hora, tá bom? E ela já tá limpinha, não tem muita gordura, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonita, que costela bonita, né? Já comprei ela limpinha e aqui tenho duas cebolas cortadas em rodelas, duas cebolas grandes. Aqui tenho três dentes de alho cortadas em rodelas também, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e uma colher bem rasinha de alecrim, que combina muito bem com carne suína e quatro folhinhas de louro, porque minha folhinha de louro tava no final e eu esqueci de comprar, mas vocês colocam duas folhas de loiro, tá bom? E óleo pra selar e uma lata de cerveja preta, tá bom? Uma lata de cervejinha preta. Agora eu vou colocar aqui pra selar, a panela no fogo pra selar a costela. Aí aqui na minha panela eu vou colocar o óleo para selar, não lembro se eu falei isso, é quatro colheres, quatro colheres. Agora vamos deixar ela ficar bem quente pra poder selar a costela. Pronto, o óleo já tá bem quente, agora vamos colocar a costela pra selar e vamos selar de um lado e do outro. Primeiro eu vou selar uma, depois eu selo a outra, tá bom? Pronto, já tá selada e eu tô falando assim e não vou mostrar porque tá fazendo muito barulho e vocês não vão escutar, então eu vou tirar agora e selar a outra. Pronto, a minha costelinha já tá selada e eu dividi no meio pra ficar melhor, pra colocar na panela. Agora vamos colocar aqui a cebola, a gente coloca a cebola aqui. O alho, vou pegar uma espátula e vou dar uma refogadinha aqui. Vou dar uma refogadinha aqui, um minutinho, vou refogar um minutinho. Agora vamos acrescentar a cebola, o alecrim, a pimenta do reino e o sal, e dá mais uma misturinha. Depois a gente prova pra ver se tá bom de prato. Eu acho que esse sal não vai ser suficiente, vai precisar de mais um pouco de planta. Agora fazendo isso, o sal já ajudado, aí vamos colocar agora a costela, aqui, em cima da cama, a cebola. E vamos colocar o suco que saiu da costela, né, vamos colocar o sucozinho aqui. E eu vou dar uma mexidinha, que é pra pegar o sabor dos outros temperos, e depois colocamos a cerveja. Pronto, tá dando pra ver direitinho aí, né. Agora vamos já mexer tudo, agora vamos colocar a cerveja, olha só. E vamos colocar na pressão, e quando começar o pininho balançar, conte 30 minutos, tá bom, gente? Deixa eu pegar a tampa aqui. Pronto, quando der pressão, 30 minutinhos, ok? Agora eu vou desligar e deixar sair a pressão naturalmente, ok? Vou desligar o tempo agora. Pronto, já saiu a pressão, agora vamos ver. Olha só, nosso vapor, não sei se tá dando pra ver, mas vamos ver. Tá bem macirinha, tá soltando do osso, olha só. Tá macirinha mesmo. Agora vamos pegar e passar de baixo pra cima, de cima pra baixo, e vamos deixar ela aqui, até o molho ficar bem grosso, bem consistente, tá bom? Aí agora eu vou passar de cima pra baixo, e as de baixo pra cima, ok? E vamos deixar até engrossar o molho. Agora eu vou corrigir o sal, porque não tá bom de sal, vou colocar na parte que tem molho. Deixa eu mexer, deixa eu mexer, deixa eu mexer, assim, que é pra pegar bem o sal. Olha só que bonita, gente, olha só, tá dando pra ver direitinho, muito bonita. Agora eu vou suprar o assado do sal. Acabou de sal, agora vamos deixar aqui e reduzir o molho. Pronto, já reduzi bem o molho, agora eu vou colocar em um recipiente, tá bom? Olha só como ficou, ficou maravilhosa, gente. Tá soltando do osso, já tirei até o osso de algumas, porque soltou. Agora eu vou colocar o molho e preparar um pratinho pra vocês verem como ficou maravilhoso mesmo. Ai, Mari, eu não tomo cerveja, eu não posso comer muita com cerveja. Então, você coloca uma xícara de molho shoyu, dependendo da quantidade de costela que você for usar. Aqui é 1,8 kg, tá bom? Ai, eu não gosto de carne de coco, não tem problema também. Você pode fazer com a coxa, com sobrecoxa, tá bom? Ai, você faz a carne que você preferir, que fica maravilhoso, tá bom? Com molho shoyu, sem cerveja, sem molho shoyu, só com a cebolinha e os outros ingredientes, ok? E não esqueça de deixar seu likezinho aí. Olha só o prato que eu preparei pra vocês, uma maionese de legumes caseira que eu fiz. Olha só, hoje não deu pra mim fazer, não deu tempo pra mim fazer a farofinha. Olha só, fica chique, né? Pra servir, pra suas visitas. Maravilhoso. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho aqui, pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui assim. Olha só, agora eu vou colocar aqui um molhozinho sobre a nossa carne. Hum, divino, gente. Maravilhoso. E vou despejar o restante agora aqui no meu prato aqui, na minha travessa. Então, meus amores, chegamos mais no final de uma receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com a família, tá bom? E o cheiro, o sabor tá divino, maravilhoso. E o beijinho que eu vou mandar hoje é pra minha amiga Flávia, lá do curso de panificação. E pra sua mãe, um beijo, lindinhas. E pra minha vizinha, Meri Varandas, Rosinha Meri Varandas, tá bom? Pra Jusília Ferreira, pra Leide Sena, Sakura do Japão. Roberto Carlos Oliveira, Carlos André da Silva. Pra Sakura, não lembro se falei, mas se falei, falo de novo, Sakura do Japão. E Lelé, Lelé Estrelinha, Amanda Cândido, Tamara Santos, Michelle Moreira, Patrícia Alves, Arthur Lopes, Juliana Longhi, Ide Moreira, Milena Santos, Gildenia Alves. E aqueles que eu não falei o nome, se todos beijaram, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de dar seu like. Tchau, meus amores. E um beijo pro maridão, pra filha e pra toda a minha família, ok? Tchau. Tchau, tchau.